O Superior Tribunal de Justiça reformou decisão que determinava o pagamento de danos morais a um magistrado do estado de Goiás, que teria envolvimento com Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. As supostas ofensas teriam sido feitas pelo procurador estadual Saulo de Castro Bezerra, durante entrevista concedida à imprensa em dezembro de 2005. O juiz era investigado pela suposta venda de sentenças, o que teria favorecido Carlinhos Cachoeira em uma ação civil pública, relacionada à exploração de jogos ilegais. O TJ de Goiás condenou o procurador e o estado a pagar 180 mil reais a Avenir Passo de Oliveira, por entender que a entrevista extrapolou o caráter informativo. Nas declarações feitas à imprensa, o procurador apontou a existência de uma fita, que desvendava o esquema investigado. Ele disse que era importante averiguar se o padrão de vida dos envolvidos era compatível com a remuneração recebida por eles nos cargos públicos. Para o STJ, que julgou o recurso, essas informações não são ofensivas e o procurador se limitou apenas aos fatos. De acordo com a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, uma pessoa pública tem o dever de dar satisfação à sociedade. Segundo o relator, ministro Castro Meira, existe a lei orgânica da magistratura, que garante o processamento sigiloso de acusações. Mas ela é limitada à esfera administrativa e não criminal. Os ministros também entenderam que o Ministério Público não podia ser considerado culpado pela repercussão do caso. Além disso, foi levado em consideração o fato do tribunal local já ter julgado uma ação indenizatória movida pelo empresário Carlinhos Cachoeira sobre essa mesma entrevista. E o direito à reparação ter sido negado.